Mas pastor, o desafio de um líder, de uma comunidade de fé, em pegar algo que às vezes Deus colocou no coração dele, ou de um dos irmãos e falar assim, vamos assumir isso aqui junto, porque é difícil a gente passar a visão que Deus colocou no nosso coração para toda uma comunidade. Eu, sendo pastor, e aqui temos inúmeros líderes e pastores que também nos assistem, quero entender um pouco qual uma das formas interessantes da gente, além de ajudar indivíduos, pegar a comunidade e falar, vamos todo mundo entrar em campo e vamos fazer a nossa parte. Seja bem-vindo ao Leste Cal. André, que bom revê-lo. Desafio enorme para todos nós, eu acho que eu estou aqui representando pastores. E o pastor vive esse dilema, ele quer edificar a sua comunidade, ele tem toda uma trabalheira no processo de discipulado, no processo de edificação interna da igreja, e às vezes isso acaba segurando, que todos os recursos, que todo o esforço, que toda a vida da igreja se volte para dentro dela mesmo. Quando comecei o meu ministério, para valer mesmo, Deus falou comigo, ele falou assim, olha, eu vou dar isso, isso e isso, eu entendi claramente o que ia acontecer. Mas ele, lá no início, há muitos anos atrás, ele falou, mas quando chega lá, a condição que eu quero é que você ajude o pobre e faça missões. Então, desde que a igreja nasceu, desde que esse momento nosso, de muito crescimento, ainda estava no início, nós éramos 200 pessoas, Deus falou, quando essa igreja for muito grande, a maior parte dos recursos dela, eu quero que vá para missões. Então, hoje, a nossa igreja vive isso. A maior parte de tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, é para fora da igreja, não é para a própria igreja. A gente não quer gastar e consumir nem os dons, nem os recursos humanos, muito menos os recursos financeiros, edificando só uma igreja. A gente está olhando no reino e olhando para os mais necessitados, para as áreas menos alcançadas. E é impressionante, quando Deus diz, vai, a bênção do Senhor vem em cima. Então, eu me sinto hoje, não só com uma responsabilidade contínua, de estar dentro da igreja, relembrando a cada membro, a cada novo convertido, a cada um que participa conosco. Você é um missionário, você é um ministro, você é um líder, você é uma influência, você é sal e luz, mas não só dentro da igreja. Mas hoje, também, me sinto muito chamado a lembrar as igrejas, que elas também não podem olhar só para dentro, e que todas têm que olhar para fora. E desde que eu tenho participado do Povos e Línguas, eu sinto esse o meu chamado, é despertar a igreja para algo mais. Eu creio que esse é o momento da igreja, é a hora da igreja entrar com tudo, porque até hoje eu creio que a igreja, a instituição, está em dívida nesse processo. Tem muita gente indo, com um chamado, e a igreja não tem dado o suporte que ela poderia dar, o recurso, o apoio. Então, eu creio demais no Last Call, eu creio demais em movimento como esse, em que nós podemos influenciar, sim, o empresário, o jovem, o comissionado, mas se a gente não mexer com a igreja, e se a igreja não se unir toda ela, para entender que cada igreja é uma agência missionária, que tem que se unir para isso, eu acho que a gente vai ficar patinando. Então, hoje eu vejo isso. Não só dentro da igreja, cada crente é um ministro, esse é o papel do pastor, mas cada igreja tem que entender que ela tem que se voltar para fora, e ela tem algo a fazer, enviar, enviar os seus melhores, para que as áreas menos alcançadas, elas possam ser alcançadas pelo poder transformador do evangelho. Então, eu creio que nós estamos aqui para isso, e eu estou esperando que isso aqui é um epicentro de uma nova onda de influência, para que igrejas do Brasil inteiro enviem missionários para o próprio Brasil, nas áreas mais necessitadas, mas para o mundo inteiro, e para todas as classes sociais, para todos os níveis da sociedade, para fazer a diferença e levar Jesus.